Os problemas de infraestrutura segue causando transtornos e deixando a população cada vez mais isolada na BR-319 no Amazonas. Neste sábado, a ponte sobre o rio Altais Mirim, localizada no quilômetro 25, desabou hora após ser interditada na rodovia federal, informou o governador Wilson Lima em uma rede social. A BR é o único acesso terrestre do estado ao restante do país. Segundo o rio de Wilson Lima, uma equipe de governo federal avaliaria o local neste domingo. Ainda de acordo com o governador, o desabamento não deixou feridos. A queda ocorreu horas após a Polícia Rodoviária Federal do Amazonas e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes anunciaram a interdição da estrutura.